Se eu te dissesse Vem comigo ver o que acontece Fecha os olhos uma vez e pede Se quiseres eu fecho também Não é o que parece Quando eu digo vai desaparece E quando eu finjo que não te conheço E ao mesmo tempo conheço também Mas se ela sabe, sabe, não mostra saber E se ela pensa, pensa, tenta esconder Mas porquê? Se já não é de agora Só quero coisas normais e se por ti tu estou bem Eu já conheço os teus pais e tu os meus também Tu queres saber onde estou, eu quero saber onde vais Do tanto que mudou, nada mudou demais Queres sempre o que não tens, eu quero saber se tu vens Esperes que eu não te deixe e eu não saia daqui Torces um nariz e eu adoro isso Já estou a ver tudo agora, vem comigo Já estou a ver tudo agora Eu não sou deste céu E só a lua estava lá em cima quando me encontraste na celda Eu sem pensar no que fazia Quem diria baby agora sou teu Teu Desencontrei-me-nos até tu me quereres ver sem querer Parece que estava escrito que só tu me ias ler de maneira diferente Só tu vês nos meus olhos o que vai cá dentro Se me pensas de cor é quando eu surpreendo Eu não perco o tempo Só quero coisas normais e se por ti tu estou bem Eu já conheço os teus pais e tu os meus também Tu queres saber onde estou, eu quero saber onde vais Do tanto que mudou, nada mudou demais Queres sempre o que não tens, eu quero saber se tu vens Esperes que eu não te deixe e eu não saio daqui Torces um nariz e eu adoro isso Já estou a ver tudo agora, vem comigo Vejo que me estás a ver Fico no teu olhar para me lembrar o que esquecer E eu não era de ninguém Vai que eu também vou O que é que ela tem que me ter? Em ti tudo me deixa diferente Fazes todos os momentos, terem todos o momento Ali onde o tempo para, tudo e eu nem penso Só quero coisas normais e se por ti tudo bem Eu já conheço os teus pais e tu os meus também Tu queres saber onde estou, eu quero saber onde vais Do tanto que mudou, nada mudou demais Tu queres sempre o que não tens, eu quero saber se tu vens Esperes que eu não te deixe e eu não saio daqui Torces um nariz e eu adoro isso Já estou a ver tudo agora, vem comigo Eu só tô a ver tudo agora, vem comigo É isso Já estou a ver do agora Eu só tô a ver tudo agora Torca Obrigado.